Oi, suas lindas! Hoje eu trouxe umas diquinhas pra quem, como eu, ama de paixão os cílios postiços. Eu normalmente coloco um cílios postiço, a maioria das vezes que eu vou sair, mas quando é uma festa mais especial, quando eu quero arrasar mais a maquiagem, eu coloco dois cílios postiços. Eu acho que dá um efeito mais bonito, fica um olho mais chamativo, assim. Eu ensinei passo a passo, desde como medir os cílios até as colas que eu uso, como colocar, tudo direitinho. Eu espero muito que vocês gostem, preparei o vídeo com muito carinho. Então vem comigo assistir! Bom, então vamos lá. O primeiro passo é escolher os cílios postiços, né? Dessa vez eu vou colocar cílios de marcas diferentes. Vou colocar um cílios da Ludovicus, que é um cílios mais separadinho, assim. E o outro cílios eu vou colocar da marca Kiss, é o All Naturalis 02. E é um cílios mais cheinho, tá vendo? Bom, o que a gente tem que saber, primeiramente, pra colocar os cílios postiços? Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é em relação ao tamanho dos cílios. Normalmente os cílios vêm maiores. Um exemplo, esses cílios da Ludovicus, ele vem uns cílios bem grandinhos. Não é o que a gente vai colocar, tá? Porque o outro eu já cortei, eu vou até mostrar pra vocês. Mas ele vem bem grandinho. Então a gente mede o tamanho do olho pra cortar os cílios. Aqui atrás da caixinha dessa marca da Ludovicus, vem explicando passo a passo como medir, como cortar. Tem até as instruções aqui atrás. Bom, esse aqui, que é o da Ludovicus, que eu vou usar também, eu já até cortei. Eu deixei o pedacinho que eu cortei aqui. Eu peguei os cílios, medi nos meus olhos, sobrou esse tamanho, esse pedacinho aqui, e eu só cortei. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente corta os cílios. A gente mede os cílios postiços do início dos nossos cílios até o final. O que sobrar, a gente corta. Eu medi e sobrou esse pedacinho. Então eu vou pegar uma tesourinha e vou cortar aqui na raiz dos cílios. Certo? O primeiro que eu vou colar vai ser esse aqui da marca Kiss. E eu retiro os cílios com a pinça. Eu pego aqui na base dos cílios e com bastante cuidado, eu vou retirar ele da caixinha, certo? Existem várias marcas de colas pra cílios postiços, mas aqui a que eu mais uso e a que eu mais gosto é essa duo. Então eu tenho essas três opções. Essa aqui é a cola que eu mais gosto, que ela vem com o aplicador. Então isso facilita muito na hora de aplicar a cola nos cílios. Essa de bisnaguinha a cola é a mesma, porém eu acho que desperdiça um pouco de cola, porque sai mais do que eu esperava. E tem a cola branca, que fica transparente, e a cola preta, que fica preta mesmo. Essa aqui na verdade é cinza e fica pretinha. Pra quem não tem muita experiência e vai começar agora a colar os cílios, eu indico comprar a colinha branca, porque se errar, seu olho fica todo borrado de preto, tá? Vou pegar os cílios e aplicar a cola aqui na base dos cílios. Eu não aplico nem muita quantidade e nem pouquinho, é o suficiente pra tampar toda a base dos cílios. Agora vem um segredinho. Normalmente quando a gente não deixa essa colinha secar, quando a gente aplica os cílios ele não fixa nos olhos. Ele vai ficar andando pra lá e pra cá, mas não vai fixar. Então o segredinho é esperar em torno de 40 segundos pra cola começar a dar uma liga. Quando a cola começar a dar uma liga, começar a secar um pouquinho, aí a gente coloca os cílios postiços. Então eu vou colar no meio dos olhos e vou fixando depois as laterais, do canto externo e do canto interno. Agora eu vou pressionando com a pinça pra dentro, pra fixar realmente os cílios. Depois eu venho com o cabinho da pinça e dou umas batidinhas pra ter a certeza que tá coladinho. Então agora é a vez do segundo pegar esses cílios mais abertinho. Já tirei o excesso. Tiro com bastante cuidado. Vamos aplicar aqui novamente na base dos cílios. Espere em torno de uns 40 segundos pra poder colar em cima dos cílios que a gente acabou de colar. Agora eu faço daquela mesma forma. Pego, aplico primeiro o meio dos cílios, bem em cima dos cílios postiços que a gente aplicou. E colo as laterais do canto externo e depois o canto interno. Agora eu aperto com a pinça pros dois cílios grudarem e pronto. Dois cílios fina. Agora, gente, é o seguinte. Aqui, como vocês podem ver, fica... não fica muito bem acabadinho. Normalmente a gente passa um lápis preto e espuma com uma sombra preta pra tampar as colinhas e não ficar parecendo essa base dos cílios ou um delineador. Eu sempre passo um delineador. Eu acho que dá toda a diferença quando a gente põe só um cílios postiços e passa um delineador. Não precisa de mais nada, assim. Bom, eu já passei o primer na minha pálpebra. Primeiro, pra deixar ela bem uniforme. Eu passei esse primer da NYX com cor, que é o CJ01. E agora eu vou vim com essa paletinha da Tôs de Pele e pegar essa sombra, que é um rosa clarinho, só pra selar. Porque se a gente passa só o primer, que é mais pastosinho, e passa o delineador, ele vai ficar pregando aqui em cima, sabe? Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu várias vezes, de passar o primer, depois passar só o delineador e quando eu abro os olhos, aqui em cima fica pretinho, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar, mas, então a gente vai selar esse primer com uma sombra rosa. Vou passar aqui em toda a pálpebra, só não vou passar abaixo da sobrancelha pra deixar mais clarinho. E passo também esse rosinha aqui no canto interno, pra dar uma iluminada. Hoje eu vou passar o delineador em caneta, toque de natureza. Bom, agora que eu passo o rímel pra juntar os meus cílios com os cílios postiços, eu não gosto de passar o rímel antes porque eu acho que os cílios ficam muito duros, os nossos cílios. Então ele dificulta a gente aplicar os cílios postiços, sabe? Agora eu vou aplicar essa máscara Soul da Eudora 5.0 Turbo aqui embaixo pra juntar os meus cílios com os cílios postiços. Vou passar na minha linha d'água esse lápis da Vult, que é um lápis bege. Vou deixar o olhar mais aberto e vou passar o rímel agora nos cílios inferiores. E prontas pra arrasar! Eu espero que eu tenha ajudado vocês com as diquinhas, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e fiquem com Deus!